Meus caros internautas, estamos em um momento perigosíssimo da nossa vida, estamos em um momento realmente de muita preocupação, estamos em um momento em que a nossa saúde está em risco em níveis inimagináveis e não, eu não estou falando do risco de terceira guerra mundial, não, eu não estou falando do risco de ser vírus que está se espalhando, não, eu não estou falando da fome que a gente pode passar pela crise econômica que vai vir aí, não, eu estou falando de uma coisa muito, mas muito pior, uma doença que com certeza pode acabar com a humanidade em si, uma doença que está se espalhando rapidamente como um verdadeiro tumor, um câncer que consome você e te destrói por dentro, nós estamos falando de Tik Tok. Oh man, ok, alright, um... Oh yeah, you gotta get shwifty, you gotta get shwifty in here... In that screen you better watch it, whip a cat that attack with a full clip, I got the whip, got the pitch inside, I keep it undercover, all up in the cup, just tune with it, I'll see this little place starting a bit, I keep it... Esta desgraça, esta porcaria desta plataforma cancerígena está se espalhando e agora não está mais se contendo no seu próprio aplicativo, não está contendo mais aquela qualidade de câncer puro, aquele tumor em seu próprio aplicativo, não. Agora ele está se espalhando para o YouTube. Fodeu. Fodeu. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central. Agora eu e o Ayrton estamos aqui para avisar vocês que está começando o apocalipse, o Ragnarok chegou, porque o YouTube está copiando e está inserindo o câncer do Tik Tok em sua plataforma. Chegamos ao fim dos tempos, cara, chegamos ao fim dos tempos. Eu gostei da sua intro emocionada aí, bem triste. Mano, o YouTube querer copiar aí o Tik Tok para trazer agora para dentro da plataforma um estilo parecido é extremamente preocupante, cara, por diversos motivos que a gente vai debater com vocês, mas acho que um dos mais assim que a gente já falou aqui inclusive na Central é a forma como é compartilhada besteira nessa plataforma do Tik Tok, né. Inclusive coisas até extremamente perigosas, desafios perigosos e que sinceramente, Lionel, eu não quero ver isso na plataforma do YouTube, velho. Olha, White, você está enchendo engraçado a minha intro, você está zoando, entendeu, mas quando você contrair câncer porque você abriu um Tik Tok aqui no YouTube, você não venha reclamar e pedir aí para a gente fazer um tratamento, viu. Beleza. Depois não vai ficar chorando que nem a Raquel lá da novela lá não, tá bom? Não vai ficar chorando que nem a mina não, tá bom? Olha, a gente vai passar para vocês todas as informações daqui a um tema absurdamente sério. A Raquel não é da Raquete, velho? A Raquel é da Raquete. Eu estou falando de qualquer outra lá que cortou o cabelo lá. Também... A mina que pegou câncer lá na novela da Globo, entendeu? Depois você não vai me reclamar. Mas, ó, eu vou passar para vocês todas essas informações seríssimas, entendeu? Aqui é um... Estamos fazendo um serviço de saúde público, entendeu? O Ministério da Saúde devia estar patrocinando esse vídeo. Mas, antes da gente começar tudo, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não vai contrair câncer, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, vocês já estão cientes. Você que vive em 2020, você provavelmente já ouviu falar desse que é com certeza um vírus mais perigoso e muito mais mortal que a porra do ser vírus. Não, eu não estou falando de uma gripezinha, né? Não estou falando de uma gripezinha. Eu estou falando de um tumor literal, gente. Estou falando de uma coisa que, assim, você assiste, você começa a ter um ranço, assim, você começa a passar mal, um embrulho no estômago. E não é um sentimento de cringe, não. É um câncer, é um tumor que está se formando em seu cérebro. E você precisa retirar isso rapidamente. Estamos falando, é claro, de TikTok. Essa rede social que, infelizmente, cresceu muito devido a boomers e crianças que, com certeza, não tem mais o que fazer de suas vidas, está ficando cada vez maior. E agora ele está querendo crescer também para o YouTube. Bem, se você nunca entrou no TikTok e está com a sua saúde em dia, se você com certeza tem a sua saúde mental também em dia e você nunca entrou no TikTok, eu preciso te advertir que você não entra, que você não pesquisa sobre isso. Isso daqui é muito pior do que entrar na Deep Web. Isso daqui é muito pior do que você, sei lá, cometer um crime. Isso daqui devia ser um crime, entendeu? Para vocês terem uma noção de como o TikTok é nocivo à sua saúde, é nocivo à sua saúde mental, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não deveria, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu não deveria, mas eu vou expor vocês alguns exemplos do TikTok. É para pegar anticorpo, é por isso que a gente faz corpo. É para vocês verem, é para vocês verem. Assim como você vai lá numa autoescola e os caras te mostram imagens de acidente, pessoa cortada, batida, para você ficar com medo e não cometer essas atrocidades, a gente vai mostrar para vocês alguns clipes do TikTok para você também se vacinar e não entrar. E isso daqui, olha só, o pior de tudo, é que eu não estou procurando no YouTube aqui um, abre aspas, compilado de TikTok cringe, piores momentos do TikTok, as coisas mais ridículas do TikTok. Não, isso daqui é do canal TikTok Brasil, galera. Esses são os destaques da semana no TikTok Brasil. Esses são, em tese, os melhores TikToks do Brasil. E dá uma olhada neste conteúdo. Fica o aviso, você pode contrair câncer. Eu queria ser coronavírus, mas coronavírus não posso ser, porque coronavírus tá pegando todo mundo, e eu só quero pegar você. Qual comida você gosta e qual você não gosta? Lasanha, beterraba, japonês, estrogonofe, uva passa, ou carne, coxinha, macarrão. Carol, como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? Amiga! Amiga! Tome sua idade, sua altura com a sua cidade. Faz sua roupa referida, faz uma pose bonita. Faz uma docinha. Faz uma docinha. Um cantor. Uma comida. Quem te dá mais bronca? Quem deixa você sair mais? Quem te dá mais dinheiro? Quem é o mais sensato? E agora, White, depois de ver esse compilado fantástico, eu pergunto pra você. Isto não é entretenimento puro? Eu poderia ver isso o dia inteiro. Eu acho que eu vou deixar de fazer tudo que eu faço na minha vida, vou parar de gravar contigo, vou parar de editar vídeo, vou parar de jogar, porque que eu vou ficar jogando eu lançou agora Resident Evil 3 Remake, por que que eu vou ficar jogando esse jogo aqui? Se eu posso ficar o dia inteiro vendo tiktoks de pessoas dançando, fazendo caretas, imitando coisas. Olha só que incrível, cara. Fazendo piadas incríveis que eu tô rindo até agora, tô até com dor no estômago aqui. Então assim, é uma plataforma sensacional. Eu acho que todas as plataformas mídias sociais deveriam copiar o tiktok como o YouTube quer fazer, porque é o futuro, cara. É o futuro. Pra que você vai ficar aqui assistindo um vídeo bem preparado, bem feito? Um conteúdo legal, como a galera do Nostalgia, um conteúdo científico, como o Nerdologia. Pra que você procurar um conteúdo bem feito? Eu com certeza prefiro mil vezes ficar assistindo a Larissa Manotesta dançando ao som de uma musiquinha eletrônica aleatória. Ou então uma pessoa aleatória, botando uma barrinha no meio da tela, falando se vai pra esquerda ou pra direita, de acordo com as opiniões pessoais dela com pai e mãe. Com certeza isso é o entretenimento do futuro. A quantidade de lixo tóxico que tá saindo do tiktok é complicado, velho. É complicado. Eu já estou contraindo câncer. Eu não te disse nada. Eu não te disse nada, mas eu já fui no hospital. Eu estou tóxico. Eu estou com um pouco de toxinas no meu corpo. Eu estou ficando nuclear, basicamente. Porque tá complicado. Eu tive que assistir tiktoks white. Entendeu? Pra fazer o vídeo. Exato. Meu nariz sangra. Meu nariz sangra. Eu estou perdendo cabelo. Entendeu? Eu tenho muito sério. É muito sério aqui a mioterapia que eu estou tendo que fazer aqui. E o pior, o pior de tudo é que o YouTube tá querendo adicionar a porra do tiktok na plataforma. Parece brincadeira, mas isso daqui tá acontecendo. Olha só, recentemente, dia 3 de abril mesmo, foi avistado aqui que o YouTube está começando a testar recursos de vídeos curtos no estilo tiktok, cara. Fodeu! Fodeu! E isso que o YouTube já tá tendo uma mudança aí há um tempo, né? Se você pega o YouTube pelo celular, por exemplo, e entra nas suas inscrições, o primeiro vídeo que você vê é um vídeo, tipo, recomendado pra você de um inscrito e tal. E depois tem, logo embaixo, histórias, né? As incríveis histórias que você pode fazer, que nem no Instagram, mandar um stories, postar alguma coisa, uma mensagem, né? E como se não bastasse isso, agora também eles querem colocar o tiktok, né? Colocar alguma coisa relacionada a isso, parecida. Então pensa, o YouTube quer se diferenciar, quer pegar todos os públicos possíveis, sendo que ele não foca em melhorar as coisas que ele precisa da plataforma, né? Então quer colocar coisas novas, é incrível, o YouTube é incrível. Exato, porque olha só, eu vou fazer um jogo rápido com você que eu acho que as suas respostas vão ser iguais à maioria da população, tá? Vai, vai. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer uma rede social, uma plataforma que vem na sua cabeça. A primeira coisa vem na sua cabeça. Beleza. 3, 2, 1. Live streams. Twitch. Vídeos. YouTube. Historinhas curtas. Instagram. Agora, eu te pergunto, quando a pessoa pensa em, sei lá, vídeos curtíssimos, que é pra ser, sei lá, musical, piada, engraçado, a pessoa vai pensar o quê? TikTok ou vai pensar YouTube? TikTok, né? Lógico. Mas é isso que está acontecendo. O YouTube está querendo se transformar numa plataforma que tem tudo. Porque hoje em dia tem live stream no YouTube, hoje em dia tem vídeo normal no YouTube, hoje em dia tem músicas no YouTube e hoje em dia agora vai ter também TikToks no YouTube. Porque olha só, foi revelado há poucos dias que o YouTube estaria trabalhando em um novo formato de conteúdo pra plataforma. Ele está de olho no crescimento do TikTok, né? Criando os shorts. Olha só, shorts que são traduzidos pra curtas. Os curtas será um recurso que vai partir basicamente da premissa da rede social do TikTok, né? Aproveitando essa base de usuários grandes, que essa função já está em teste. Você vai lá e cria um videozinho curtinho e ele vai aparecer em menos de um minuto, apenas com o título e interfaces diferentes, sem comentários. Então você vai ver horário, você vai ver o título, você vai ver o nome do criador e em vez de você ver o avatar como acontece nos stories, vai ser só esse HUD. Ou seja, eles estão realmente querendo inserir TikToks. E, cara, é como você falou, não é questão de stories. A gente já tem stories aqui no YouTube, né? Como você falou, você abre o YouTube no celular, a primeira coisa que você vê depois de uma recomendação são os stories. E os stories, como a gente estava debatendo, galera, stories têm utilidade. Os stories do YouTube, assim como os stories do Instagram, não estão aqui pra competir com os vídeos. Eles estão aqui pra ser uma extensão do vídeo e do canal. Você pode postar uma foto, por exemplo, você não tem... Às vezes você não quer fazer um vídeo botando as fotos, você joga lá no story do YouTube e dane-se, entendeu? É isso. É, tipo, por exemplo, eu cheguei aqui à conclusão de que amanhã não vai ter vídeo. Ao invés de postar, sei lá, uma mensagem no Twitter ou postar um vídeo, eu posso simplesmente fazer um story falando, galera, amanhã não vai ter vídeo porque eu não estava o problema, peço desculpas e a gente volta depois de amanhã. Ponto. O story vai fazer a sua função. Mas qual que é a função dessas coisas aqui do TikTok? A função dela é te dar câncer, eu sei, mas qual que é a outra função dela? Não, a função é vergonha alheia, tem uns aí que são incríveis. Vergonha alheia! Não tem função porque você não tá passando nenhuma informação, você só tá fazendo uma palhaçada. Ou seja, isso aqui é totalmente um conteúdo de entretenimento pra quem gosta desse tipo de plataforma. No caso do Vine antigo, que a galera adorava fazer os vídeos em 7 segundos lá. Então assim, é só pra isso que ele serve. É entretenimento pra quando você não tá fazendo nada, não tem uma utilidade. E eu não consigo ver o YouTube sendo forte nisso. Por que fazer isso? Porque ele não vai. É, você já tem uma base de fãs no YouTube, digamos assim, de pessoas que utilizam ele pra outras coisas. No caso, ver vídeos. E não pra ver um vídeo de 7 segundos e ficar fazendo só isso no YouTube. Já existe plataforma pra isso, que é o TikTok. E esse é o problema. Porque quando você pensa em stories, qual que é a primeira plataforma que vem na sua mente? É, é o Instagram. É, é o Instagram, correto? E a segunda que vem na sua mente? Porque na minha vem o WhatsApp. E na sua? É, eu acho que o Facebook também tem agora. Facebook tem bastante. Facebook? E a terceira? A terceira? Sei lá, o WhatsApp? Tá vendo? O YouTube não é nem no top 3, caralho. Entendeu? Os stories do YouTube não são famosos. Mas, mesmo assim, eles têm utilidade. Eles estão ali, como eu falei, pra ser uma extensão. Agora, e esses TikTok? E esses curtas? Esses curtas não têm utilidade pra gente, galera. Por quê? Como o White falou, o TikTok tem esses videozinhos não pra, tipo, ser uma coisa de, putz, informar a galera. Ou, sei lá, deixar mais da sua vida social. Porque, por exemplo, a galera do Instagram gosta de fazer stories, tipo, deles viajando, deles comendo. Isso daqui é o quê? Você vê a vida do famoso. Faria mais sentido se o TikTok tivesse no Instagram. Porque quem assiste o TikTok quer ver o famoso que ele gosta fazendo alguma palhaçada, dançando alguma coisa, falando alguma besteira, fazendo alguma piadinha. Exato. Faria mais sentido o TikTok no Instagram do que no YouTube. Não faz sentido no YouTube. E aí, o que acontece? O YouTube já tem um estilo de vídeo. O YouTube é o quê? É uma plataforma de entretenimento de vídeo. Você vai ficar vendo vídeos que vão te entreter, certo? Certo. O TikTok é a mesma coisa. Só que, ao invés de serem vídeos de verdade... Isso daqui não é vídeo de verdade. O TikTok não tem vídeo de verdade. Eles têm curtas. São vídeos curtíssimos. Eu não consigo nem chamar isso de vídeo. São curtas. Então, o que acontece? O YouTube não tá querendo só ser vídeo. Ele não quer só uma plataforma só de vídeo. Agora, ele quer ser uma plataforma de vídeo e de curtas. Isso... Eu não preciso nem dizer que isso não vai dar certo, tá ligado? Porque, como eu falei, quando você pensa em YouTube, você pensa o quê? É, eu penso no vídeo completo, né? No vídeo completo. No vídeo sobre um clipe, ver um trailer de um filme... Eu não penso... Quando você pensa em YouTube, você pensa em ver a Larissa Manotesta dançando uma música eletrônica por 5 segundos e depois o vídeo acaba, White? Não, eu entraria no... Você não pensa! Se eu fosse querer ver um conteúdo dela, eu procuraria algum vídeo dela falando sobre alguma coisa, a opinião dela sobre alguma coisa, algum programa de TV... Não sei, mano. Mas nunca que eu ia pensar, não, vou ver um vídeo dela de 6 segundos lá no YouTube. Não, pra isso eu abro o TikTok, abro o Instagram, sei lá. Até no Instagram tu pode postar videozinhos curtos, né? Por isso que não faz sentido, tá ligado? Eles estão tentando fazer aquela coisa de eu quero ganhar tudo. Eu quero ser dono de todo o mercado de vídeo do planeta. Sendo que não vai dar certo. E não vai dar certo não só porque eles querem ou porque as pessoas... A real é que assim, os criadores não vão vir para o YouTube fazer isso. Porque não é uma plataforma pra isso. Até o Stories, como você falou. Quantos Stories você vê aí no seu YouTube? Poucos, cara. Porque quase ninguém faz. Os criadores não fazem. Sabem que não faz sentido. Entendeu? Eu só faço quando precisa. E os que tem eu não vejo, porque eu não tenho interesse. Exato. Eu tô entrando no YouTube pra ver vídeo e não pra ver curta, caralho. Entendeu? Eu não quero ver Stories, eu quero ver vídeos. Vídeos produzidos, vídeos legais. Então assim, eu não preciso nem dizer que isso aqui vai flopar. Vai flopar que nem o YouTube Gaming. Lembra do YouTube Gaming? Sim. Flopou. Lembra do Stadia também que lançou agora? Flopou. Flopou. E vai flopar que nem talvez até o YouTube Music. Você viu que eles lançaram o YouTube Music? Nem cheguei a ver, cara. Exatamente. Você nem chegou a ver. Eu trabalho com o YouTube e não vi. Exato, entendeu? Então assim, o YouTube, o Google, tenta lançar um monte de serviços diferentes pra tentar pegar todo o mercado possível. A gente pede pro editor botar a lista aí, cara. Tem um site que mostra todos os serviços e aplicativos que o Google fechou. Tem mais de 200. E esse daqui vai ser que nem um deles, entendeu? Então assim, é complicado, velho. É triste porque, porra, o YouTube é tão foda. O YouTube tem um sistema tão legal. Tem tantos criadores fantásticos. E ao invés do Google, ao invés do YouTube focar em melhorar a plataforma, consertar a porra da monetização, consertar a porra do robozinho que tá fudendo a gente, consertar um monte de problema que tá rolando na plataforma, ele quer adicionar aí o TikTok. Ele quer dar câncer pra galera. Galera, assiste aqui o vídeo da Larissa Manotesta dando a opinião dela por 5 segundos. Vê essa menininha aqui dançando com uma maquiagem aqui e pintando o cabelo. Tipo, cara, não faz sentido. Não faz o menor sentido. E pra mim é só vergonha alheia, tanto do YouTube quanto dos criadores. E honestamente, isso daqui vai flopar lindamente, mas eu fico pasmo e eu fico pasmo com a ganância, tá ligado? Com a ganância deles. Porque eles podiam tá melhorando a plataforma. Mas eles preferem tentar atirar pra todos os lados. E pode esperar que, nesse exato momento, se você entrar lá, você vai ver os stories no topo. Ou seja, eles colocam os stories do YouTube como se fosse algo muito importante, até mais que vídeos. E se eles lançarem esses vídeos curtos, eles vão tá mais em cima ainda. Se duvidar, vai ser a primeira coisa que você vai ver quando entrar na plataforma. Então, o que que eu falo sobre isso, tá ligado? É triste, mano. Saber que eles tão tentando fazer uma coisa que a gente não precisa aqui. Olha, cara, eu só sei que tá numa situação complicada, entendeu? Eu já me sinto assim em Chernobyl, eu já me sinto assim em um ambiente um pouco mais próximo de Chernobyl. Eu já vou começar a procurar, assim, um médico, assim, porque honestamente, eu acho que não vai haver salvação. Se o YouTube começar a fazer isso mesmo, a gente vai ter que se policiar porque a gente vai tá lidando com o nível de câncer. A radiação já tá fazendo nascer uma terceira perna, né? Tá nascendo um terceiro membro, e não é um membro legal, entendeu? Então assim, não tá da hora, velho, não tá da hora. E honestamente, é pra vocês se preocuparem. Eu sinto muito se vocês sentiram cringe com esses compilados, mas eu preciso que vocês criem, né, defesas que vocês saibam que isso daqui não é brincadeira. É uma situação muito séria. Então, galera, agora que vocês estão sem de tudo que a gente mostrou pra vocês, eu pergunto, qual que é a sua opinião em relação a esses curtas, né, esses TikToks que o YouTube tá querendo adicionar à sua plataforma? Você gostou dessa ideia? Não ou não? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.